Todos odeiam jogadores mercenários, daqueles que tratam o futebol só por dinheiro e baseiam todas as decisões única e exclusivamente por quanto dinheiro vai chegar ao seu bolso e por mais que amemos o futebol, sabemos que existem muitos jogadores que são assim e olha, tudo bem quando os atletas buscam o melhor financeiramente para suas profissões tranquilo, afinal é trabalho, mas nós somos torcedores, vivemos de paixão e não tem conversa gastamos dinheiro com produtos oficiais dos clubes, camisas, sofremos com as derrotas, vibramos com cada vitória e ao vermos um jogador que compartilha da nossa paixão, que além de jogar muita bola ainda respeita, ama e honra a camisa do nosso time de coração cara, nesse momento é que o ídolo se torna também um símbolo do time e Marcelo Moreno entrou nessa prateleira ao mostrar todo o seu amor pelo clube e fazendo com que a torcida nunca mais se esquecesse da sua ação pelo cabuloso salvou o Cruzeiro mas afinal, do que é que eu estou falando? O que é que ele fez? Foi só um gol? Foram títulos? Calma, você vai entender perfeitamente do que eu estou falando e olha, você vai respeitar muito mais o Marcelo Moreno mas antes eu tenho que te pedir uma gentileza você já está inscrito aqui no canal? Então se inscreve agora aí, ô seu mercenário se inscreve aqui no canal para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa, um recadinho e vamos lá Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado Então corre lá e já se cadastra Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo O Marcelo Moreno teve 3 passagens pelo Cruzeiro Sempre viu o clube com muito carinho Um cracaço em campo Se sentia bem na toca da raposa O time indo bem ou mal em campo O ambiente, claro, era sempre saudável nos bastidores As pessoas felizes Ele fala de todos mesmo, elenco, comissão técnica e funcionários Mas em 2020, quando ele voltou ao clube para ajudar o Cruzeiro a sair de uma situação complicada na Série B Ele encontrou um ambiente completamente diferente Aquilo bateu forte O Marcelo Moreno realmente ama o Cruzeiro E aquilo, cara, acabou com ele Marcelo Martins Moreno, mais conhecido apenas como Marcelo Moreno Nasceu em Santa Cruz de la Sierra em junho de 1987 Marcelo Moreno é filho do ex-jogador Mauro Martins E criado no meio da bola, muito novo e já foi ligado ao futebol Fez a sua estreia pelo Oriente Petrolelo em 2004 Um pouco antes de chegar ao Vitória Ainda muito novo e inclusive chegou a fazer alguns jogos pela base do clube baiano E não sei se você sabia, mas o Marcelo Moreno, quando jogou pelo Vitória Chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-18 Sabia disso? Mas acabou depois com sua dupla cidadania optando por defender a Seleção Boliviana Onde se tornou um dos maiores jogadores da história do país Jogou no Vitória até 2007, quando foi contratado pelo Cruzeiro e se tornou ídolo na Toca da Raposa Justamente pelo bom desempenho e entrega que ele mostrava em campo Foi um dos artilheiros da Copa da Libertadores da América em 2008 E um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro na temporada A fase iluminada levou o jogador para a Europa Onde jogou pelo Shakhtar Donetsk E inclusive foi campeão da Copa da UEFA e campeão ucraniano pelo time E a boa fase do jogador no seu auge foi tão boa Que ele não ficou apenas no futebol ucraniano Colocou ele em ligas mais competitivas Como na Bundesliga da Alemanha Onde mais uma vez fez história e conquistou a Copa da Alemanha com o Werder Bremen Jogou também na Inglaterra Onde defendeu as cores do Wigan em 2012 E depois voltou ao Brasil para jogar pelo Grêmio Tá, mas vamos ser sinceros No Grêmio a fase do jogador não foi legal, tá? Ele acabou sendo emprestado a outros clubes para tentar recuperar o bom futebol Passou por Flamengo, novamente pelo Cruzeiro Onde foi campeão brasileiro E nessa época o Marcelo se envolveu numa grande polêmica Graças a uma fala infeliz do seu pai Sondado pelo Palmeiras por um possível empréstimo Quando ele estava sem espaço no Grêmio O pai do jogador chamou o Palmeiras de fracassado Assim como também chamou o Flamengo Onde o jogador inclusive acabou indo jogar depois Mas calma lá, abaixa suas armas aí Porque o Marcelo Moreno se desculpou pelas falas do pai dele O próprio pai depois se retratou também É claro que a torcida ao viver de manteve a mágoa das declarações Tanto ficaram magoados Que pediram muito para que eu mostrasse como o Marcelo Moreno Fracassou depois que o pai dele disse o que disse do Palmeiras Mas eu preciso ser justo, isso não é verdade Ele não fracassou E também nem foi o Marcelo Moreno que desdenhou do Palmeiras É claro que a declaração do pai do Marcelo Moreno foi infeliz Mas ele se retratou e o Marcelo teve uma carreira brilhante Algo que também precisamos ser sincero É que o Palmeiras de 2013 não era esse Palmeiras vitorioso Em estrutura, modernização, projeto, financeiro, tudo O Palmeiras foi e sempre vai ser gigante Mas naquele momento o Palmeiras não estava bem Você sabe disso né torcedor E quanto ao Marcelo Moreno eu não tenho dúvidas De que ele respeita e muito o Verdão Então fica tranquilo tá Bom e o Marcelo depois da passagem dele no Flamengo Ele inclusive chegou a voltar ao Cruzeiro Onde ele foi campeão brasileiro com o clube Em 2015 o Marcelo Moreno foi mais um dos jogadores Que se aventurou na China E nas cifras milionárias que eram pagas pelos asiáticos E isso seria importantíssimo para o Marcelo Moreno E também para a nossa história Ele ficou 5 anos na China e passou por 3 clubes Em 2020 vários clubes tinham interesse em trazer o Marcelo Moreno De volta para o Brasil ou para a América do Sul Mas o jogador tinha um contrato E um bom contrato com o clube chinês E não dava para ele simplesmente abandonar aquela quantidade de dinheiro né Mas adivinhem só O Marcelo Moreno resolveu largar um ótimo contrato Para voltar para o clube que ele amava Que estava numa situação dificílima na Série B do Campeonato Brasileiro Num gesto muito apreciado pela torcida E então Marcelo Moreno acabou rompendo seu contrato com o clube chinês E voltou ao Brasil Para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro Você pode achar que o jogador estava num fim de carreira Que ele só queria ser um marqueteiro e se dar bem as custas do Cruzeiro Que ele já não estava jogando nada E olha, tecnicamente ele não entregou muito mesmo não O tempo na China e a idade Mostravam que ele não era o mesmo jogador Mas olhe os lances do jogador no YouTube Reveja os jogos Procure o Marcelo Moreno fazendo o corpo mole Procure ele andando em campo e você não vai encontrar Ele deu a vida em campo entregando tudo que ele podia Mas é claro que sempre vai ter aquele desgramado Para dizer que não era mais do que a sua obrigação É até verdade Mas cara, não é só por isso que o Marcelo Moreno merece muito Mas muito respeito A gente vê todo dia jogadores que saem do nada Ganham milhões e se tornam magnatas da grana Através do futebol Mas nunca devolvem nada ao futebol E sabemos que existem milhares de pessoas que vivem do futebol Mas vivem no limite da vida Ganham salários baixos Sofrem com atrasos E não tem uma estabilidade para conseguir se organizar E que esses são os que mais sofrem Com as más gestões Que ao fazer o clube atrasar os salários Estamos falando de pessoas simples mesmo Pessoal que trabalha na cozinha, na limpeza, na portaria dos clubes E ganham baixos salários E são tão queridos pelos jogadores Pois são importantes demais Para fazer funcionar o dia a dia de um clube E quando o Marcelo Moreno chegou ao Cruzeiro em 2020 Ele conta que essas pessoas Estavam 3, 4 meses sem receber E que isso tornava, é claro, o ambiente triste, pesado E o Marcelo simplesmente não conseguia acreditar Que o Cruzeiro estava naquela situação Ele não conseguiu ver aquilo E aí vem uma das atitudes mais fantásticas do jogador Ele meteu a mão no bolso E resolveu emprestar do seu dinheiro Para o Cruzeiro colocar as contas mais urgentes em dia E tentar conseguir mudar a situação Mas a gente não está falando de pouco dinheiro Ele emprestou 25 milhões de reais ao Cruzeiro Isso mesmo, 25 milhões de reais O futebol que tudo deu para o Marcelo Moreno Principalmente através da projeção que ele ganhou Por jogar no Cruzeiro Finalmente via o exemplo de um jogador Que estava pronto para dar algo de volta E olha, o Marcelo Moreno podia simplesmente virar as costas Fingir que não era com ele Ajudar uma ou outra pessoa ali com uma cesta básica Fazia até fotinha para ganhar marketing na rede social, não é mesmo? Mas não Ele resolveu salvar o clube num momento em que muitos podiam ter feito Mas não fizeram Ídolo, sim, ídolo Nunca divulgou sua atitude E a torcida só descobriu Porque o Cruzeiro divulgou o balanço com o plano de pagamento dos credores E aí sim descobriram que devia esse dinheiro ao Marcelo Moreno Para o empréstimo que ele realizou ao clube E foi só quando isso foi divulgado Que o Marcelo Moreno falou a respeito E explicou o que ele fez Porque não podia ver o clube naquela situação E disse mais Se liga nas aspas Quando eu voltei da China em 2020 Já tinha feito sacrifício muito grande Larguei um contrato muito bom para mim Para jogar no time que eu sou torcedor Faria tudo de novo A gente tem um carinho grande pelo clube Pela torcida Um respeito mútuo Ver o clube naquele momento, naquela situação Mexeu com um sentimento Ser cruzeirense também é ter esse sentimento no dia a dia Idolatria no futebol se constrói em campo Mas quando a gente vê um cara que tem Assim sabe A coragem de fazer algo desse jeito Pelo clube que a gente ama Pô É realmente sensacional né torcedor O Marcelo Moreno hoje joga pelo Independente Del Valle Mas eu tenho certeza Que se um dia o futebol Ah O futebol Se o futebol colocar ele diante da torcida do Cruzeiro novamente Contra ou a favor Ele vai ser ovacionado Por tudo que ele representa E fez pelo cabuloso E você Sabia disso torcedor? E você que não torce pro Cruzeiro E viu esse vídeo Diz pra mim Qual jogador é que faria isso Pelo seu clube se um dia precisasse Deixa aqui nos comentários E em paralelo Eu sei que a torcida do Cruzeiro Não tem tão boas recordações assim Do Dedé Pois é Você viu como é que tá a situação do Dedé? A gente fez um vídeo sobre isso Clica aqui pra você conferir Eu te encontro lá Beleza? Clica tá